E o meu amigo Taf, tá com você? Eu tô correndo, meu Deus! Pega a placa da lupa, meu amigo! Vai aqui! Cachorra, macacunda! Ai, caralho! Pega o boleto, Taf! Ah, não, mano! Bota a placa, Taf, você tá sem minuto, Taf! Eu morri já, estruto! Eu tô olhando o quê? Ai, o Ibura! Bora, Ibura, foi mal! Vai, Ibura! Cara, que... Era o Ibura, ele tá falando de mim, pô! Me deixou doido!